E esse talento pra música começou desde cedo? Desde cedo. Pra cantar foi um pouquinho mais tarde, né? Mas eu sempre tive influência da família paterna, que é sempre de artistas plásticos, repentistas, cantores. E aí eu tinha o álibi da música, da música na dança. E aí, depois com o tempo, com uns 12 anos mais ou menos ali, eu comecei a descobrir que eu cantava, porque eu sempre fui apaixonado por música da Disney, os musicais da Disney. E aí, com isso, eu comecei a cantar. Cantaram lá aquelas músicas e vi que tinha talento pra cantar. Só depois que eu entrei na igreja, claro, né? Todo cantor sai da igreja. Sai dentro da igreja. Que eu descobri que eu realmente tinha um dom pra música. E desde então, há 16 anos...